Verdadeira miragem Coração, uma estrela me guia pra ter alegria Na rota desse amor, navego essa paixão Do vai e vem eu vou, felicidade, amor Vem me dar calor, amanhecer a te amar Beija-me, como nunca fui beijada por ninguém Toca-me, como a peça preciosa de cristal Diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Beija-me, como nunca fui beijada por ninguém Toca-me, como a peça preciosa de cristal Diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Junta a tua vida com o meu amor Não tem isso ainda, sou sua, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta a tua vida com o meu amor Não tem isso ainda, sou sua, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Oi, 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 oi Ai, 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 ai Só quero estar contigo e ter você aqui Oi, 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 oi Ai, 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 ai Só quero estar contigo e ter você aqui Verdadeira miragem do meu dia-a-dia Naufraguei nesse mar, me salvei no seu coração Uma estrela me guia pra ter alegria Na rota desse amor, navego essa paixão No vai e vem eu vou, felicidade, amor Vem me dar calor, amanhecer a te amar Beija-me como nunca fui beijada por ninguém Toca-me como a peça preciosa de cristal Diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Beija-me como nunca fui beijada por ninguém Toca-me como a peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Junta sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua som Só quero estar contigo e ter você aqui Junta sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua som Só quero estar contigo e ter você aqui Oi, 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 Ai, 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 só quero estar contigo e ter você aqui